Estou recebendo aqui informações do lançamento dessa obra que eu vou mostrar para você. É o livro do meu amigo Zola. O Zola é jornalista, é escritor. Rapaz, ele agora está levando esse livro para destaque nacional. Destaque nacional na imprensa brasileira. É um livro que está sendo lançado simultaneamente em vários pontos do país. E é um livro que ele conta histórias que quem é das antigas sabe. Peles e cutubas, os peles curtas e os cutubas, eram duas facções políticas que tínhamos aqui que brigavam. E quando se encontrava sempre tinha alguma besteira, rapaz. E tem um episódio que aconteceu aqui, é a caçambada, viu? E o Zola vai contar essa história aqui, viu? Vai falar sobre o avanço da imprensa, vai falar até mesmo da questão da frente popular no oeste brasileiro. E aqui em Porto Velho, o Zola está no Rio de Janeiro agora, viu? Já está me ouvindo agora, eu vou conversar com ele já já, aproveitar os milagres da internet, como diz Rando Silva. Mas enquanto isso, eu também vou conversar aqui com Alípio Pinheiro, que é professor, é historiador e está responsável por esse evento aqui em Rondônia. Alípio, bom dia, prazer em recebê-lo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Graças a Deus. Bom revê-lo e com saúde. É um prazer também revê-lo. Alípio, esse livro aqui, ele conta histórias interessantes, né? E são fatos reais. Fatos reais, são fatos vivenciais do que nós chamamos do resgate da história oral. Pois é, rapaz, ainda bem. Nós estamos levantando aqui dados de quem ainda está vivo e da própria família, que também vivenciou. E aí a gente vai entrar nessa seara do território federal do Guaporé e no território federal de Rondônia. Cutubas, Pelicurtas, Aluísio Ferreira, Luizistas, Renato Medeiros, Joaquim Vicente Rondon, o coronel Anacreonte aqui em 64. O Anacreonte era fera. Fera, quando ele assume aqui no golpe de 64 e os militares de fato tomam conta aqui em Rondônia. E aí pega tudo, rapaz. Fecha tudo. Todos os parlamentares são mandados embora daqui, perdem o mandato, fecha a Câmara Municipal de Vereadores. Os prefeitos começam a ser indicados bionicamente. São nomeados em Brasília, né? Isso. Agora um detalhe interessante, você vê assim, Zola Xavier. Quem é esse homem? Esse homem tem alguma coisa a ver com a nossa terrinha aqui? Zola Xavier, ele é uma dessas pessoas ilustres que Porto Velho produz. É, olha só. Na entrevista anterior que você estava aqui, o rapaz falou que ele fez o trabalho a nível nacional e era um prêmio, um iPhone e Porto Velho ganhou. Então a gente fica contente com essas coisas. É verdade. Porque o trabalho é ótimo e a premiação ótima e a gente conseguiu premiar o justo que é Porto Velho. É verdade. Porque o trabalho é desenvolvido aqui. Então todo o trabalho que é desenvolvido aqui em Porto Velho e a gente que é daqui, que escolheu aqui, que nasceu aqui, que nossos filhos nasceram aqui, a gente tem uma grande importância de compromisso com essa cidade, com esse rincão do oeste brasileiro. É verdade. E o Zola, ele nasceu aqui em Fortaleza do Abunã. Fortaleza do Abunã, que já foi, inclusive, uma cidade de destaque na história territorial da nossa Rondônia, quando era território federal do Guapanejo. A maior produtora de borracha ou entreposto da madeira mamoré para poder transportar a borracha do oriente boliviano. O oriente boliviano hoje é o que nós chamamos de Acre. Já pensou? E o Dió, Dió Xavier. Dió Xavier, que foi vereador. Foi vereador. E foi presidente da Câmara Municipal de Porto Velho. Que é o pai do Zola Xavier. O pai do Zola. E que ele torna-se, então, o grande responsável por montar do Acre para Rondônia, os dois territórios, e, a nível nacional, o responsável para poder organizar a chamada Frente Progressista Popular ou a Frente Popular. E aí ele foi rotulado como comunista. Comunista. Então, como ser comunista era uma coisa boa, é uma coisa boa... Então, ele assumiu. Ele assumiu. Vestiu a camisa. Então, pronto, vestiu a camisa. Porque o que era ser comunista? Era quem estava do lado do povo. Ah, é? Então, ele estava do lado do povo, então pronto. Então, hoje, muita gente, hoje, ao melhor, algumas pessoas estariam, né? Isso. Porque hoje nós temos pouca gente do lado do povo. Tem gente para escochar, para fazer coisas que tem nada a ver com o povo, né? Isso. Em sala de aula, uma vez, o menino perguntou, professor, Jesus seria um comunista? É. Todos aqueles que dividem são comunistas. Jesus dividiu o pão. Dividiu. Pronto. E aí, politicamente, a gente começa, então, a desviar, a desvirtuar, aí começa essa briga, tudo. Tem nada a ver. E que não é sadia. Não é, não é. E a gente não está aqui para falar sobre nada que não seja sadio. Então, o Dior, ele se envolve bastante com essa questão do comunismo aqui, dessa frente popular. Ele alia-se a Renato Medeiros, quando ele chega de Belém para cá. Renato Burralhos de Medeiros. Esse Burralho é interessante, né? E a família dele ainda está por aqui. Rio de Janeiro e aqui tem. É mesmo? O filho dele veio para o lançamento do doc, do vídeo, a caçambada. É mesmo? Recebeu uma homenagem. E a gente sempre está em contato com ele. Ele contribuiu com o livro, sabe? Trouxe coisas assim, de um acervo particular. E o Renato Medeiros seria, então, um médico que adorava futebol, apostava no futebol. Naquela época tinha Flamengo? Tinha, tinha Flamengo aqui em Porto Velho. Mas já perdia, sim, o jogador chamado Zinho. Tudo que é Inho agora está fazendo gol do Flamengo. Como é que pode? São fases, né? São fases. É porque o torcedor, ele é fanático. O torcedor não gosta de perder. Mas já imaginou se, nesses 80, 90 clubes de futebol que o Brasil tem, se só um ganhasse, o resto ia aposentar? Aí ia jogar com quem? Acabava a concorrência. Então, são fases. Isso. Então, o Dió, ele fica sendo, então, a figura representante aqui no Oeste Brasileiro, principalmente em Porto Velho e Fortaleza do Abunã, desse movimento popular, chamado de comunismo no Brasil, que era muito forte no Rio de Janeiro. E, em 1943, quando o Aloysio Ferreira assume o território, o Aloysio, então, o grande papel dele é dizimar a Frente Popular. Ah, é? Quer dizer, ele teve essa missão aqui, né? Ele teve essa missão aqui. Dizimar a Frente Popular, dizimar os chamados comunistas, os chamados socialistas, aqueles que estavam do lado do povo, que eram aqueles que seriam a oposição. Contra o governo, então, é comunista. E o pau comia. E aí o Dió enfrentou. Por quê? Porque ele era jornalista. Jornalista. E aí ele aproveitou, então, essa arte sagrada, que é o quarto poder. É verdade. Porque se é imprensa, a gente não conseguiria avançar. Vejam aí os grandes escândalos que aparecem na imprensa. E a partir daí que os três poderes começam a trabalhar. Se é imprensa, o Brasil estaria parado, o mundo estaria parado. A gente não seria informado. E ele, então, vai invertir no jornal. É jornalista e ele começa a colocar para a população o que estava acontecendo. E isso custou quase a vida dele. Ô, Jesus, que coisa, hein? E para poder preservar a família, que passou a ser uma ameaça, ele teve que mandar os filhos serem guardados. Então, sai de Porto Velho. Sai de Rondônia. Se esconde. E o Zola é um desses, que vai para um aparelho em Goiânia. Ele é asilado dentro do próprio país. O que é um aparelho? O aparelho, para o movimento comunista, para o movimento popular, para o movimento progressista, seriam aquelas casas clandestinas onde eles guardavam as pessoas da sua família. Ou seja, a gente poderia dizer que hoje seria o Mocó. Isso, o Mocó. Certo? Só que bem organizado, bem estruturado. E aí, quando é invadido em Goiânia esse aparelho, o Zola, então, menino, 14 anos, é obrigado a ir para o Rio de Janeiro. E quando ele vai para o Rio de Janeiro, para o aparelho, ele encontra-se lá com as grandes lideranças comunistas. E aí tem um conhecimento ampliado. Ampliado. E aí ele recebe um convite para poder, então, distribuir. Qual seria o papel do Zola nesse movimento, como menino? Vai distribuir os panfletos na madrugada. Vai levar informação. Por ser menino, enchia a mochila e saia na madrugada distribuindo os panfletos, porque era proibido distribuir panfletos contra a ditadura naquele momento. E aí, então, ele cresce como jornalista, e hoje ele é jornalista, escritor, e ele recebe um convite, aos 16 anos de idade, para estudar na União Soviética. Ele estudou lá? Estudou lá. Naquela época não tinha Putin? Tinha nada. Lá era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era na época do Brechtnev, não? Até sede? Não, até sede. Nós temos ali o quê? O final da Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos ter a Guerra Fria. E aí, a Guerra Fria vai dividir o mundo, então, entre comunistas e capitalistas. Aí vai ter uma cortina de ferro no meio. De fumaça. De fumaça. É igual aquela brincadeira, quando o menino quer brigar, põe a mão no meio, cospe aqui. Aí você tirava a mão, cuspe um no outro. Na verdade, a guerra nunca existiu. A guerra era com... Eram outros países guerreando, mas a União Soviética e Estados Unidos não mexiam uma palha. Já pensou? Então, colocou o mundo no fogo, por causa dessas duas potências. Já pensou? E quando ele vai para lá, ele traz todo esse conhecimento. E aí ele vai socializar aqui em Porto Velho, no Rio de Janeiro, por onde ele vai passar esse conhecimento. Aí ele volta para Porto Velho, porque percebam, ele está longe do pai. Então, quem conhecia o velho Dionísio Xavier... O Dionísio Xavier, meu irmão. Éramos nós aqui em Porto Velho. O Zola, não. É mesmo? Então, ele fala, agora é minha vez de ir para Porto Velho conhecer meu pai. Então, ele vem. Aí ele vem. E aí ele vai... Todo mundo pergunta, quem é teu pai? Ele falou, não sei, eu vim conhecer vocês aqui, vão me dizer. E aí, a cidade era aqui na Barão do Rio Branco, em frente à Praça... A... Jornal das Pedrosas. Isso. O mundo era ali, os jornais eram todos ali, automáticos. Alta Madeira. Tudo. Tudo circulava ali. Tinha um café santo, que era o ponto do fuchico. Isso. E aí você tem ali o Bola Sete, que era o único que entrava, engraxate, vendedor, apostador do jogo do bicho, que era o ouvinte. É. E aí a elite se reunia ali, ele, posso engraxar o sapato? Pode, pode engraxar. Vinha ouvindo a elite, que era relacionada ali ao Aloysio Ferreira. É. E aí cruzava a rua, chegava lá e entregava todas as informações para o Diogo. Então, virou o ponto da fofoca, a boca maldita. Falando em Zola, o Zola está nesse momento conosco, através dos milagres da internet, como diz Rando Silva, ele está no Rio de Janeiro e nós estamos em Porto Velho. Zola, bom dia. Tudo bem, Zola? Zola? O áudio do Zola, rapaz, está havendo interferência aí, Zola. Só um instantinho que nós vamos ver se a gente corrige aí. Rapaz, o Zola está novo, ele está dormindo dentro de uma garrafa de vinho, é? O Zola tem 40 anos, eu acho. 40? Meia três, meia três. É, meia três. Mas está bom, ele está bem preservado. Conseguiu constituir uma boa família. Graças a Deus. Quando a gente constitui uma boa família e vive para a família e trabalha, e o histórico dele que ele tem também, a gente tem toda essa tendência. Veja você. É, eu estou bem. Está bem. Eu estou, graças a Deus. É a peia que você levou na pandemia, você viu que... Rapaz, quase, quase, quase. Mas Deus é bom, graças a Deus. Aliás, mandar um abraço para a minha família, minha esposa, Graça Neide, meus filhos, Romulo e Giovana, Paula, Vanessa e Pablo, meus nove netos. Já tem neto? Não, não, eu não tenho filhos. Não tem? Não, não tenho. Ei, é uma benção. É uma benção, rapaz. Eu tenho cinco filhos, nove netos, viu? Daqui um dia vão aparecer os bisnetos, porque os meninos estão crescendo. Já estou vendo aí, já estou vendo o Dudu namorando e tal, estou vendo minha neta também por ali, e já tem casamento. E você sabe, casou, aí os filhos chegam também, né? Mas aí vem os bisnetos. Bisnetos, já pensou. E a família vai... Vai aumentando, vai crescendo. Vai crescendo. Todo mundo vai ligar o rádio, vai procurar no jornal, e fala, esse aqui é o meu bisavô, o Daldo de Franca. Já pensou? Pioneiro aqui. Ei, meus netos, rapaz, eu tenho um neto, o Dudu. Dudu, ele fala assim, meu avô é o dono de Porto Velho. Não sou, não, rapaz. Não, é o Daldo de Franca. Rapaz, ele fala assim com tanto prazer. Contribuiu na imprensa, contribuiu na Câmara Municipal, contribuiu na Assembleia Legislativa, ou seja, fez sua parte. Graças a Deus. O Zola vai falar com a gente agora. Oi, Zola, rapaz. Que maravilha. Bom te ver. Bom dia, meu irmão. Bom, meu amigo. A última vez que você foi no sindicato do jornalista, tá lembrado? É verdade. Tô lembrado, sim. Bom, estamos aqui à sua disposição, meu amigo, para falar um pouco dessa história. Perfeitamente. Zola, parabéns. Esse seu livro é interessante. Ele é histórico, ele é atual, apesar de trazer histórias do arco da velha, meu irmão. O seu pai foi um pioneiro aqui, um jornalista, cara. Que bacana. Você conheceu o idioma? Rapaz, eu conheci assim, eu cheguei a vê-lo ali no jornal Alto Madeira, mas ele tem uma história muito bonita. Ele foi jornalista, ele foi vereador, foi vereador em Porto Velho. Eu também fui vereador, então o nome dele tá lá, o meu tá lá também. Aqui esteve o homem. E você, como é que tá, meu irmão? Olha só, Dalton, nós vamos agora, no dia 19, lançar o livro no Rio de Janeiro, aqui na Taberna da Glória. Opa, maravilha, em sucesso, viu, irmão? Parabéns, viu? Que bom. É, histórias de Rondônia, contadas na Cidade Maravilhosa. Que maravilha. A Cidade Maravilhosa precisa conhecer essa história, rapaz. Olha, os antigos aqui lembram, viu? Lembram, mas os novos hoje, fico perguntando, e a Cisola, de onde é que é esse Cisola? Onde é que ele apareceu? Ele é daqui. Ele é nas barrancas do Madeira. Perfeitamente. Que legal, rapaz. Como é que tá a família, Zola? Tá todo mundo bem aí? Tudo em paz, tudo em paz aqui. Graças a Deus. Uma enfermeira muito focada. Maravilha. O Alípio aqui já contou um pouco da tua história, viu? Já tem alguns minutos que ele fala aqui, rapaz. Ele não chegou ainda na Caçambada, mas a Caçambada é uma outra história, né? É, tivemos aí lançando em 2019, no Teatro Guaporé. Maravilha. É considerado o maior atentado da história política do Norte. É verdade. Olha só, rapaz, são histórias que precisam ser transmitidas, né? Ainda bem que tem a história oral, né? A história oral permite... Agora, Odaldo... Me permite... Este livro que está na sua mão... Traz uma forte denúncia. Ah. Qual seja... No golpe de 1964... Os militares... Ocuparam a sede da União dos Estudantes... De Rondônia. Onde funcionou também o Centro Popular de... Ligado à UNE. Fundado por Ferreira Goulart, Carlinhos Lira... E outros companheiros. E essa ocupação persiste até hoje... Meu Deus. Essa é a denúncia. Tá certo. Então quem... Você conhece ali? Fica na... Na Dom Pedro II com a Euclides da Cunha. Ah, sim, sim, sim. Conheço, conheço. Dom Pedro II com a Euclides da Cunha. Essa é a denúncia. Tá certo, Zola. Zola, eu quero desejar tudo de bom para você. Te agradecer, meu irmão, pela presença aqui no nosso programa. E nos colocamos à disposição. Quero parabenizar você e dar graças a Deus... Por você existir e trazer essas informações... Não só nesse livro, mas especificamente nesse livro agora... Que está sendo lançado nacionalmente. Viu? Parabéns. Valeu, meu irmão? Tudo de bom para você. A gente se encontra em Portugal. Muito obrigado, Tau. Tô um abração. Valeu. Obrigadão. É isso aí. Rapaz, o homem está lúcido ainda, hein? Lúcido. 63, né? Que maravilha. É isso, é 63. É por aí. A escrita faz a gente permanecer vivo. É verdade, é verdade. Esse livro, esse meu livro aqui, eu escrevi ele na pandemia. Eu não tinha nada o que fazer e a cabeça não estava funcionando porque o HD zerou aqui, irmão. Mas aí eu tinha alguma coisa guardada e eu comecei a reler aqueles arquivos e aí eu consegui reconstituir e conseguir produzir esse livro na pandemia. Tem muita coisa da imprensa, então. Tem, tem muita história aqui. A história da imprensa, então a gente pode encontrar aqui também. Vai encontrar aqui. Vai encontrar aqui, né? Quase nada produzido sobre isso na cidade, né? Pois é, essa pandemia fechou não só as portas, mas até as cabeças produtivas, né? Isso. Não, a gente tem, quem teve o Covid, hoje ele vem atravessando problemas. Sério, eu também passo por alguns momentos. Hoje eu estou fora de sala de aula, eu estou o que chamo de readaptado também por essas questões de doenças. É, porque afeta a memória, questão da mobilidade, questão da alimentação, a gente fica fraco, né? O aprendizado fica limitado. Como você falou, o HD fica reiniciando. É, ele não consegue segurar. E a meninada precisa de uma coisa mais agitada, mais rápida, o professor precisa estar em movimento. Exatamente. Eu tenho três livros ainda para produzir, eu não tive, não conseguiu fluir as ideias aqui. Eu tenho só, assim, aquele roteiro inicial. Eu sei que tem uma espinha dorsal, mas eu não consegui ir nos meandros, né? Já me coloco à sua disposição, porque eu também trabalho com biografia. Perfeitamente. Vou ter o maior prazer em lhe ajudar. Perfeitamente. O livro, onde a gente encontra o livro aqui em Porto Velho? Isso, onde é que encontramos o livro? Lá na loja A Baladeira. A Baladeira, que fica lá na... Marachal Deodoro, número 2809, da professora Ana Maria Gurgel. Gurgel. Lá da Uni. Lá tem tudo quanto é produto regional. Perfeito. Um abraço. Todos os livros regionais estão lá. Um abraço para a professora Ana Maria Gurgel, a maior mulher vencedora. E a gente já recebeu o convite. Zola, quando tu terminar as quatro... Porque o Zola vai lançar o livro em dia 19 agora no Rio, depois São Paulo, depois no RAL do Senado Federal. Olha... Aí ele vem para o Norte para lançar em Belém, Manaus. E... E a Uni já fez o convite, venha que nós vamos em todos os campos. Olha que maravilha. Porque a Uni adorou o livro. Não... E falou a gente precisa trabalhar isso dentro da universidade. E olha só, você me trouxe informações que eu fiquei encantado. Eu preciso ler esse livro, rapaz. Eu gosto da história regional. A nossa história regional é encantadora. Eu tenho um livro na internet, Alípio. Ele chama-se Agentes da Lei, que conta sobre a segurança pública, os órgãos de segurança pública. E precede lá a época do território. Precede. E vou contando aquela história até chegar à questão de 2000... Eu acho que 2010, alguma coisa assim. Foi quando eu deixei o governo, que eu trabalhava na segurança pública. Aí eu deixei, e eu deixei de fazer o acompanhamento ali. Eu fiz uma pausa. Eu ia até atualizar. Mas ele está na internet, Agentes da Lei, por Douto de Franco. É um livro digital. Vou procurar, vou procurar. Já foi usado em graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, rapaz. Eu falei, rapaz, é muita moral. Nem merecia... E um dos grandes erros dos governantes, eu acompanho bem, por ser professor de história, foi o Douto de Franco não ter assumido a Secretaria de Segurança Pública. Que naquele momento, você era até cotado. Eu fui cotado. Foi cotado. Mas aí o governador não quis me dar a carta branca, eu disse, então não vou. E isso aí, eu falei, calma aí, o homem vai resolver. Porque ele resolve do programa ali. Mas aí, as forças estranhas, ocultas. Falou, não, o homem vai colocar todo mundo na cadeia que está aprontando. Deixa ele lá mesmo. Deixa lá, deixa lá, deixa lá.